No tag de volta, galera, esse vídeo vai ser bem sucinto para falar sobre o substituto de Luiz Soares, um nome que o Grêmio já está buscando no mercado e vamos falar as possibilidades do que pode ou não acontecer. Mas antes, quero lembrar para vocês aí da aposta ganha. Vai lá e faz a tua fézinha, te cadastra no link que está no comentário fixado ou então aqui no QR Code que tu já ganha R$ 5,00 para tu brincar. Amanhã tem Grêmio e Atlético Mineiro, faz a tua fézinha, aposta no imortal. Vai lá, mano, fortalece, ajuda que isso aqui fortalece também o meu trabalho aqui com eles, a aposta ganha que também patrocina o Brasileirão, confiável demais, tá, gurizada? Não se preocupem com isso. Bora então, bora falar sobre o substituto de Luiz Soares. Por que substituto no tag? Então, gurizada, ontem tivemos a entrevista polêmica e coletiva de Renato Portaluppi, onde o mesmo falou sobre a situação de Soares. Só evidenciou o que a gente já vinha falando, o que a imprensa toda falou, de que, de fato, Luiz Soares tem problema com a direção do Grêmio. Está tendo um empecilho se ele fica, se ele não fica no imortal. E, com isso, o Grêmio já se movimenta para trazer um substituto. Na verdade, a intenção do Grêmio já era contratar um centroavante para ser reserva do jogador. Porém, agora, com essa situação de Soares, a ideia é do Grêmio trazer um nome que ou substitua um nome de um jogador onde tenha uma qualidade, seja um jogador que chegue, farde e jogue. Assim como chegou o Luiz Soares, o Grêmio precisa e pretende trazer um jogador desse nível. Vamos falar de três jogadores, três atacantes aqui. Na verdade, eu vou falar até de quatro jogadores, tá? Quatro atacantes e quatro nomes que estão circulando e que, inclusive, estão nos bastidores onde me falaram, tá? Informações exclusivas que eu vou trazer aqui para vocês. Primeiro nome deles, que é um jogador que o Grêmio já vem conversando há um tempo, que é o de Rodrigo Muniz. Rodrigo Muniz é o nome que o Grêmio já vinha conversando e está, inclusive, retornando aí a conversar, a negociar, né? O jogador que está lá no Furran e não deve ser aproveitado por lá e deve, então, ter negócio com o Grêmio. Questões de valores estão sendo tratadas com o jogador que tem, sim, um desejo de retornar a jogar no Brasil e com o Renato Portaluppi. Esse seria o primeiro nome. Também vamos falar de Cavani, tá? Este nome, sim, surgiu como uma possibilidade dentro da arena do Grêmio. Nos bastidores, sim, surgiu o nome de Cavani. Não estou falando que o Grêmio tentou ou que vai tentar. O que tem é uma vontade do Grêmio, né? Uma possibilidade, uma conversa de, pô, vamos tentar o Cavani agora que o Suárez vai sair. Por quê? O Valencia já liberou o Cavani para negociar, não está nem escalando o jogador. Ele está negociando com o Boca Juniors, né? Está bem próximo do Boca Juniors. Porém, com a atual situação do Suárez, o Grêmio poderia se meter na negociação para tentar contratar o jogador. Mas lembrem-se, não é o foco do Grêmio. O Grêmio nem tentou, deixando bem claro para vocês. Agora vamos para o outro jogador que, esse sim, o Grêmio tem conversa, que é Alex Sanches. A ideia, primeiramente, era de que Alex Sanches era um nome caro, né? Um milhão e duzentos de salário bruto. Teria que pagar ainda mais questões de impostos, direito de imagem e tudo mais. Ia chegar na casa dos dois milhões e ia ser um Soares. Mas não seria um bom nome para a reserva de Soares. Seria um outro nome equivalente a Luizito Soares. Porém, com a saída de Soares, o Grêmio pensa em trazer Sanches. Como ele está livre no mercado, é um jogador que contratou, chegou, jogou. Então é um jogador que o Grêmio precisa e tende a tentar a contratação. Sanches, que joga dos lados e também joga de centroavante. Esse seria o grande nome dos bastidores, tá? O grande nome hoje dos bastidores é de Alex Sanches, que poderia chegar ao Soares sair, né? Soares saindo, chega então o Alex Sanches, que é o que deve acontecer com a saída de Soares. Deve acontecer a saída dele e o Grêmio já está se movimentando. Então o Alex Sanches é um grande nome e o Grêmio poderia sim ter ele no lugar de Soares com a ajuda dos investidores. E por último, o Diego Costa, que esfriou, o Grêmio conversou com ele, ele foi oferecido, mas esfriou. O Diego Costa é um jogador que deu uma esfriada, a torcida não aprovou muito, o Grêmio estava dando uma olhada nos números dele nos últimos jogos e nos últimos clubes que ele passou e não tem sido um bom número e por isso que deu uma esfriada e o Grêmio não avançou. E por último temos aí o Diego Valencia, que esse provavelmente venha para ser um reserva do reserva, digamos assim, né? Hoje ele viria para ser um reserva do Soares, porém, como o Soares pode sair, então ele pode ser o reserva do reserva, né? Caso chegue, por exemplo, chega o Sanches hoje, né? O Sanches hoje é um reserva do Soares, ou joga junto com o Soares. E daí, se chega o Diego Valencia, vai ser o reserva do Sanches. Porém, saindo o Soares e entrando do Sanches, o Diego Valencia chega para ser esse primeiro reserva. Beleza? Então, gurizada, deixa o teu like, te inscreve no canal e vai na aposta ganha, tá? Faça a tua fézinha que tu não vai te arrepender. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu, falou, gurizada! Fui! Fui!